E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um tutorial E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, já deixa seu like E hoje pessoal, trazendo um vídeo aí pra você, como você viu no título do vídeo Que é como ocultar a sua lista de amigos do Facebook Caso alguém tente ver os seus amigos do Facebook, ela não vai conseguir ter acesso a isso pessoal Então vamos lá, primeiro passo Vamos entrar aqui no Facebook, lembrando aí que você tem que ter o app atualizado Vou ver que está atualizado na versão mais recente Pronto, feito isso, você vai aqui nos três tracinhos no canto superior direito Abaixo do ícone das mensagens Bom, selecionei, agora eu vou até a parte de baixo aqui da tela E selecionar a opção configurações e privacidade Selecionei, agora eu vou selecionar aqui pessoal, a segunda opção Atalhos de privacidade Você dá um clique Espera aí Pronto, carregou essa página inicial Você vai clicar aqui pessoal, em ver mais configurações de privacidade Selecionei E aqui pessoal, em atalhos de privacidade Vamos descer aqui um pouco a tela Até aqui a parte que diz aqui pessoal Como pessoas encontram e contatam você Tem aqui ó, quem pode ver sua lista de amigos Ela vai estar pública Você vai selecionar Selecionei e vamos selecionar aqui a opção mais E botar aqui somente eu No caso tem esse lembrete aqui pessoal, vou ler aqui para vocês Seus amigos controlam quem pode ver as amizades deles em sua própria linha do tempo O que isso quer dizer pessoal, quer dizer que alguém pode ver lá que Entra na linha do tempo da pessoa né, de outra pessoa que não tenha privado E consegue ver lá que você é amigo Mas se ela pesquisar o seu perfil do Facebook né Pesquisar lá seu nome e tentar ver de quem você é amigo, ela não vai conseguir ver Mas se a outra pessoa não for privado Vai conseguir ver que você é amigo dela Porque você não pode controlar o Facebook de outras pessoas né As configurações Mas sim somente o seu Caso você queira que não veja É só desfazer a amizade que aí não tem como a pessoa ver Bom pessoal, será o dia que eu tinha para vocês Espero aí que tenha ajudado E vou ficando por aqui E tchau, tchau Tchau